Música Fundação Marim Russo Primeiro-Ministro Labela intervém polícia no serviço. A Fundação Marim considera a ação do Primeiro-Ministro que relaciona no Guzmão que foi na Lê-Sne, tu undirre-ta para a companhia Satria Dharma. E até aissão relaciona no informação do Quefe Governo Simu e o elemento policia fomecê-lo tenta aapara o serviço da companhia Satria Dharma. No húso a tuja mamã que fatte o referência à essa ação que ela suporta o serviço PNTL e no gano público belitalkon confiança para o PNTL. E o que foi nação imagina o Quefe Governo lamela intervém do serviço PNTL na linha de terra. A intervenção do Primeiro-Ministro a instituição PNTL é um dilemático será a tua clarificação ou é isso? Excepeço e já a requesta formal do ministro do interior ou não, a gente tem que ser o valor. Mas talvez a gente tem que ser a avaliação interna da instituição PNTL. Também é o primeiro-ministro de intervenção. É o primeiro-ministro e o primeiro-ministro é a intervenção direta e é o terreno PNTL, a linha de atividade e a gente suporta PNTL e não desafia PNTL para prestar serviço de água. Para a polícia o primeiro-ministro é o primeiro-ministro e o primeiro-ministro é o aspecto político utiliza todas as regras que são e a comunicação utiliza todas as regras que são e o primeiro-ministro é a intervenção direta e a confusão com a instituição PNTL e o terreno e o público com a confusão e da Roma devem confiar para a instituição sereno-me que nós a linha de atividade de PNTL. Antes de que o governo o secretário do Estado ter as propriedades lamenta a relação elemento polícia forense que também elemento polícia forense que é a competência que é o bolo na investigação e não acompanha o comando PNTL e a investigação e o elemento referente. João Carlos Tomás Suarez ZMN